Infelizmente, trazemos uma triste notícia. O grande ator Sérgio Manberti, de 82 anos de idade, acabou falecendo na madrugada desta sexta-feira, dia 3, em São Paulo. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias. Sem mais, vamos para a matéria. Segundo informações do site G1, o artista estava internado em um hospital da Rede Prevent Senior, na capital paulista. A informação foi confirmada por um dos filhos do ator, Carlos Manberti. Ao G1, Carlos afirmou que o pai estava entubado com uma infecção nos pulmões. Ele morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.